Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Olá, bom dia! A partir de agora a gente leva muita fé e devoção até o seu lar É o programa Pai Eterno que começa nesta manhã de quarta-feira Seja bem-vindo! Douglas Branquinho, bom dia pra você! Bom dia pra você também, Thalita! No dia a dia de hoje a gente fala sobre uma data importante para a Vila São Cotolengo, em Trindade Hoje é aniversário da Vila São 64 anos E para comemorar esta data especial, é lançado o selo para os 65 anos Jubileu da instituição Várias novidades vão ser apresentadas aos convidados A festa acontece na Praça da Amizade, na Vila mesmo Em janeiro, a dona Anilda, da cidade de Patos, na Paraíba Ganhou um carro abençoado pelo Papa Francisco E olha só, está chegando a hora de sortear mais um desses veículos Utilizados pelo Santo Padre e sua comitiva na visita ao Brasil Milhares de devotos participaram do sorteio do primeiro carro da campanha Doe Pela Fé E agora, os associados da AFIP, a Associação Filhos do Pai Eterno, já podem concorrer ao segundo carro Que também foi utilizado pelo Papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil Podem participar do sorteio os devotos associados na AFIP até o dia 26 de janeiro de 2015 Os associados receberão em casa uma nova carta do arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta Com um boleto como este em anexo Através deste boleto, você que é associado pode fazer a doação de qualquer valor até o dia 20 de março Assim, você já estará automaticamente concorrendo a este carro Um Fiat Ideia Essence O objetivo dessa ação é ajudar a quitar os débitos da Jornada Mundial da Juventude Que aconteceu no Rio de Janeiro em 2013 O Padre Robson foi um parceiro desde o início com relação a Jornada Mundial da Juventude E quando nós recebemos do Santo Padre e da equipe da Santa Sé Alguns veículos que o Papa utilizou e também a equipe utilizou Nós pedimos justamente aos filhos e filhas do Pai Eterno Essa colaboração que através da AFIP pudéssemos, através desses carros que são significativos para nós Porque utilizados na época da jornada pelo Papa e equipe Pudesse ser uma ajuda também para continuar saudando os investimentos da jornada O sorteio do primeiro carro foi exibido mês passado A Nilda Alves Martins, que mora na cidade de Patos, interior da Paraíba Fez a sua doação e foi a ganhadora deste Fiat Bravo Feliz com o carro? Mais, demais, foi uma bênção Eu não tenho nem palavras para falar O próximo sorteio vai ser exibido no programa Pai Eterno Transmitido pela Rede Vida de Televisão no dia 9 de abril Bom, e a laje que servirá de teto para o subsolo do novo santuário já foi concluída Acima dela, outra precisará ser feita Acompanhe A obra do novo santuário do Divino Pai Eterno em Trindade logo vai entrar em uma nova fase O trabalho vai ser direcionado para a construção do corpo da igreja Por isso, uma segunda laje vai começar a ser concretada A primeira foi a do ossário e muitas outras ainda vão ser feitas Essa segunda laje é a da nave do santuário A gente construiu o ossário, que é o que todo mundo já acompanha com a gente A gente tem a praça elevada, que tem 60 mil metros quadrados, que não vai ser construída agora E a gente tem a igreja Então a nossa meta é que a partir do final de março a gente comece a construir o corpo da igreja Quase todos os pilares que foram e ainda vão ser feitos nesta fase vão dar sustentação a essa laje Nós fizemos variados pilares de variadas dimensões para suportar essa laje da igreja A gente tem aqueles pilares circulares, que são os pilares circulares da cúpula da igreja E a gente tem os pilares de dimensões maiores para suportar essa laje mais a estrutura da igreja E para ficar mais fácil para a gente entender, o Fernando vai mostrar o que foi feito e o que ainda vai ser construído Mostrando aqui um desenho da praça elevada, não é isso, Fernando? Isso Esse desenho aqui que vocês podem ver com várias letras foi o número dos módulos que a gente dividiu para a gente ficar mais fácil a gente trabalhar Então essa dimensão aqui é a dimensão da praça elevada, que é a praça que vai ser realizada as missas, que vai ficar o altar campal E também a igreja, propriamente dita, que muitas pessoas não costumam enxergar o formato da igreja Vai ser esse formato aqui, que é o formato de cruz Cruz grega, né? Isso Quatro lados iguais Uma cruz grega onde todos os lados são iguais Nós vamos mostrar, marcando qual vai ser a laje que vai ser feita nessa próxima etapa O programa Pai Eterno volta em instantes Bom dia, Dona Lia Bom dia pra você também Olha, separei mais alguns pães para as crianças das obras sociais Muito obrigada Você nem imagina como sua ajuda é importante Deus te abençoe Não me leve a mal, Dona Lia Mas tem horas que eu não acredito no Pai Eterno Nossa Mas por que você diz isso? Sei lá É que tem tanta gente por aí passando fome Tanta criança abandonada Se Deus existisse, faria um esforço para não falar comida para ninguém E você acha que Ele não se esforça? Deus todo dia acorda de madrugada Procura os melhores ingredientes, sova a massa E até nos dias mais quentes Ele está sempre perto do forno para conseguir o pão que mata a fome Então o Pai Eterno é padeiro agora? Hoje Pra mim e pra algumas crianças O Pai Eterno está sendo padeiro E é assim que Ele age Usa pessoas como você Para matar a fome do mundo Tá aí Sabe o que é mesmo? O amor do Pai Eterno está em cada um de nós Basta abrirmos os olhos para enxergá-lo no próximo O Pai Eterno está em cada um de nós O Pai Eterno está em cada um de nós O Pai Eterno está em cada um de nós Por isso, a cada ano um cronograma de trabalho é desenvolvido As datas comemorativas são trabalhadas em sala de aula com os alunos E agora chegou a vez do carnaval Durante a semana que antecede a data Várias atividades são desenvolvidas No Centro Social Redentorista, o CSR, em Trindade Um projeto especial foi pensado A gente está trabalhando esse mês O projeto Alegria do Evangelho E dentro dessa temática Essa semana trabalhando a cultura carnavalesca Está sendo um tema bem dinâmico De trabalhar com as crianças Onde por meio de atividades, rodas de conversa E atividades lúdicas A gente está tentando Desenvolver nela esse espírito de alegria Mas também com toda uma contextualização Que o carnaval propicia As crianças estão aprendendo que o carnaval É tradicionalmente uma festa Mas que pode ser comemorada com respeito E sempre de acordo com a vida cristã Não é só a gente brincar, se divertir E depois não pensar em Jesus Porque isso não é bom Existem muitas histórias sobre a origem do carnaval Era uma festa bastante mundana E depois, para dar cunho religioso A igreja instituiu como alguns dias Em que as pessoas estavam liberadas Para comerem carne antes da quaresma Daí a expressão carne vale Que depois se tornou carnaval Era como se fosse uma despedida da carne Já que durante a quaresma As pessoas ficavam 40 dias Sem comer o alimento Em penitência até a Páscoa No Centro Social Pai Eterno O CESP Também em Trindade As crianças estão aprendendo O sentido histórico e cultural da festa A gente está tentando passar para eles Um carnaval diferente Uma cultura de valores Que eles possam estar levando também Para a família Um carnaval com valores religiosos Para que passam o feriado De forma religiosa Indo às missas Que não esqueçam também Que o feriado da quarta-feira de cinza É momento de reflexão Depois do carnaval Vem a quaresma Que são 40 dias E depois a Páscoa O objetivo aqui É sempre evangelizar Por meio de diferentes ações Por isso, os educadores Querem transmitir bons valores aos alunos O amor Amizade Brincadeiras O carnaval É uma festa Que nós comemoramos Todos os anos Que é 40 dias antes Da morte de Jesus É um dia alegre Que a gente comemora Antes da quaresma Porque depois Vai ser um dia triste Para a gente O carnaval Não é só festa Nós temos que pensar Em Jesus também Tem que ter respeito também Que seu dia e sua vida Sejam abençoados por Deus Todo o nosso carinho E gratidão A você que participou conosco A gente se vê amanhã Em mais uma edição Do programa Pai Eterno Tchau, tchau Sou operário Na obra do Pai Eterno Eu faço parte Desta família de amor Minha missão É evangelizar E ajudar na construção Da nova casa do Pai Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau